Música Estamos de volta com o programa Ultimídia na telinha da sua TV Verde Vale 1ª TV do Cariri falando diretamente da Clean Laser aqui na Lagoa Seca você quer reduzir a cintura, você que pensa em rejuvenescer, venha pra cá equipamentos de última geração pra deixar você aí belo, pra deixar você bela aqui a Clean Laser entre Juazeiro e Barbalha atrás da Finger uma super clínica à sua disposição você viu no último bloco, já mostramos algumas novidades e agora nós vamos conversar com o Thiago Couto ele que também está à frente da Clean Laser aqui em Juazeiro do Norte e no Recife, já que aqui é uma filial Thiago, é um prazer tê-lo no programa Ultimídia uma bela clínica, Thiago, e realmente equipamentos revolucionários tudo bem? Tudo bom, boa noite E vocês têm esse trabalho deve ser muito interessante ver o resultado das pessoas, ver a satisfação das pessoas, Thiago? Exato, na realidade, o trabalho sério e coerente, na realidade é interessante você ver o resultado e o nosso interesse, na realidade, é o bem-estar de todo mundo, né? que vem hoje procurar a gente, então... E antigamente esses processos eram muito evasivos, né? Por exemplo, para reduzir a cintura, vamos fazer uma lipo, então muitos problemas e agora com laser realmente é muito mais fácil Exato, hoje em dia, na realidade, todo mundo busca praticidade, né? Então, isso é um tratamento rápido, indolor, eficaz, né? Que hoje, na realidade, você consegue ter ótimos resultados sem ter todos aqueles transtornos que você tem com os procedimentos mais rotineiros, né? E esses equipamentos realmente são de vanguarda Exato, na realidade, o equipamento que nós possuímos ele só existe em 15 em todo o Brasil e ele é um lançamento mundial da marca Deca que é uma marca italiana, que na realidade, hoje, é a melhor marca de equipamento que existe nesse ramo de estétil É muito legal, porque o equipamento faz academia para a gente, né? Exatamente, exatamente O equipamento também reduz cintura, flacidez Exatamente, então, na realidade, esse equipamento ele foi desenvolvido durante 7 anos para poder ser lançado Então, não é um equipamento que foi, vamos dizer assim, tirado de uma caixinha ele foi realmente estudado, processado Não é mágico, né? Não, não, não é ciência É ciência E é muito legal a gente ver equipamentos de última geração e, como a gente estava falando, ver esse resultado um semblante das pessoas, a felicidade Exatamente, porque todo mundo hoje busca bem-estar ninguém quer ficar com uma coisa que lhe incomode, né? E a gente tenta oferecer esse bem-estar da forma mais prática possível E Clean Laser no Recife já é um sucesso Já, graças a Deus, estamos lá há alguns anos e, ainda bem, graças a Deus, a gente sempre conseguiu atender essa expectativa dos nossos pacientes, né? Muito bom, então vamos convidar quem está nos assistindo para vir para cá para descobrir essas maravilhas Venha, venha, eu garanto que não vai se arrepender Não vai? Não, vai não, vai não Valeu, a gente quer desejar boas-vindas para você Boa sorte nesse empreendimento E, sem dúvida, sim, a gente já assina embaixo porque está belíssimo Uma super clínica Parabéns Muito obrigado Fique ligadinho A gente está esperando você Clean Laser aqui em Juazeiro Norte na Lagoa Seca A rua José Carneiro Filho, número 72 Telefone 385-3886 385-3886 Anote esse telefone porque é o resultado aí para a sua felicidade Rapidinho, vamos repetir 385-3886 E mais algumas imagens dessa recepção maravilhosa Mas está faltando a sua visita A gente espera por aqui Programa multimídia diretamente da Lagoa Seca Grande inauguração Clean Laser Se você quer reduzir a cintura Se você quer rejuvenescer Cuidar-se Venha para cá Clean Laser com equipamentos maravilhosos Os mais modernos da atualidade Você encontra aqui na Clean Laser A rua José Carneiro Filho, número 72 Telefone 385-3886 385-3886 Também pode consultar o site Você que está aí agora de plantão Vamos lá consultar o site CleanLaserEstética.com.br CleanLaserEstética.com.br Você pode realmente reduzir a sua cintura Rejuvenescimento Tudo você encontra aqui Equipamentos de última geração Como eu já havia dito E é com grande alegria Porque a gente vai conversar Com a doutora Eponina Regia Ela que é endocrinologista Faz parte da equipe aqui Da Clean Laser Doutora, é um prazer Tê-la no programa multimídia Doutora Prazer é meu Tudo bem? Doutora, e muitas pessoas Acho que a parte de estética É só por fora E não é bem assim, né doutora? Os cuidados Acho que começam no dia a dia Alimentação E aí a senhora vai ver A causa do problema, doutora? Isso O mais importante pra saúde Não é só a parte estética É a parte da saúde em si Da pessoa se manter bem Sua qualidade De vida Então existe algumas particularidades Na questão da obesidade E de algumas doenças Relacionadas à parte metabólica Que muitas vezes levam à obesidade E que é importante ser checada Antes de se fazer um tratamento estético Por exemplo, como doenças Da obesidade A síndrome metabólica Síndrome de ovário policístico Que leva as pessoas A maior risco de ter obesidade Tá certo Então quer dizer que Aqui a senhora atuando A hora que chega o cliente Vocês fazem um checar Uma avaliação Pra ver como é que está o indivíduo Do ponto de vista da saúde Do seu perfil de glicemia Perfil que a gente chama de lipídios Que é pra detectar Se a pessoa tem gordura elevada no sangue Como a hipercolosterolemia A hipertribunceridemia Se a pessoa tem alterações do aço útero Que são alterações que devem ser tratadas Pra que não evite que a pessoa tenha riscos Futuros de doenças mais sérias Como doenças cardiovasculares Doutora, e muitas pessoas acham assim Por exemplo, o diabético, né? A pessoa diabética Ela pode usar o laser ou não? Ou vai depender do laser? Ou depender de caso a caso? É, na realidade Isso vai ser Você vai ter feito uma avaliação Caso a caso Então assim Não são todos os pacientes diabéticos Que podem usar laser De que forma nenhuma Então tem que ser feita uma avaliação Do ponto de vista da saúde Desses pacientes Pra poder ser definido Se pode ou não Certo, doutora Assim, pra homens Pra mulheres também A indicação é normal Desde que se faça uma avaliação prévia Uma avaliação prévia Adequada, né? Pra se poder indicar Com eficiência E que aquele tipo de tratamento estético Tenha benefício pro indivíduo Mas que também não seja Não traga danos A saúde dele Por isso que tem que ser feita uma avaliação Do todo, né doutora? Do todo Doutora, e é uma maravilha essa clínica Esses equipamentos realmente são revolucionários, né doutora? São, são equipamentos bons E que são excelentes Mas é importante que a gente Se preocupe com a parte estética Mas também a gente se preocupe também Com o nosso interior Do ponto de vista de saúde De uma forma global Maravilha, doutora Olha aí, a gente fica aqui Não é esperando a sua visita Você pode vir aqui Passe aí por essa avaliação Veja esses equipamentos Que realmente Pra quem quer aí Como eu tava dizendo Reduzir uma cinturazinha É muito bom rejuvenescer também, né doutora? Isso Também Também É uma grande opção, né? É, e ter saúde também é muito bom, né? Ser saudável Não ter problemas de saúde Se cuidar Se alimentar bem E a senhora dá todo esse apoio Atividade física Atividade física Regularmente Isso é extremamente importante Doutora, e a gente quer parabenizar vocês Por essa ideia maravilhosa Uma clínica super agradável O espaço também adequado Belíssimo, doutora E muito obrigado por estar no Multimídia Obrigada também A senhora que recentemente chegou aqui a cidade, né? Recentemente Eu estou aqui há seis anos Mas é, recente, né? É, que é do Recife Mas também está aqui, né doutora? E muito obrigado por estar no Multimídia Nada, obrigada também Fique ligadinho O programa Multimídia Diretamente da Clean Laser Para você aqui na Lagoa Seca Rua José Carneiro Filho número 72 Atrás da Finger Finger Loja de móveis Para projetados Planejados, né? Uma super loja maravilhosa E o telefone aqui Da Clean Laser É 385-3886 385-3886 Visite o site agora Veja qual tratamento Que você quer passar, né? Que é realizar CleanLaserEstética.com.br Programa Multimídia Sempre trazendo novidades Para você Fique ligado